O que aconteceu aqui? Uma hora ele fala assim, pra ele é muito mais importante o que um artista faz do que o que um artista sabe. E eu fui pensar com isso, por que eu fui pensar sobre isso? Por que? Justamente por causa da história que eu contei pra vocês. Não contei uma história que lá no Gambicula a gente começou a fazer o projeto e a gente viu que era um monte de coisa que a gente tinha que cuidar, que era do visual, que era também dos processos de autoconhecimento. Então o que aconteceu? Quando eu li isso eu falei, cara, não concordo com isso desse jeito. Eu faria muito diferente. Como eu acho que é? Como eu entendo que é? Como eu aprendi que é com a minha própria história? Que na verdade é como um malabares. Você tem três bolinhas aí pra você ficar fazendo esse malabares e manter aquilo ativo até que você consiga, de fato, manter aquilo girando. Se eu for focar só no que eu faço, como eu faria com isso se, por exemplo, esse entendimento sobre que eu preciso ter uma estrutura é algo que eu sei, é sobre o conhecimento. Porque eu entendo, com a minha razão mesmo, que a gente precisa ter a estrutura de uma casa. Ela precisa dos fundamentos, senão ela precisava. Do mesmo jeito, é assim pra arte, é assim pro desenho. Pra minha vida de artista, se eu quero expressar quem eu sou, se eu tenho um intuito de expressar a minha essência, que tipo de controle eu preciso dar pra isso, pra eu não me vender no meio do caminho? Tem algumas coisas que eu preciso saber, sim. Então, pra você fazer arte, pra você organizar o seu legado pro mundo, pra você fazer por aqui uma passagem boa e realmente construir uma coisa significativa, o meu entendimento é, você precisa, sim, fazer, pôr a mão na massa, mas você também tem que cuidar daquilo que você sabe. O seu conhecimento é super importante, a sua prática é muito importante. E você organizar e cuidar sempre do que é que você vai se tornando é muito importante.